Eu cujo as feridas da espada Não desespere essa calma Eu cujo as feridas da espada Eu cujo as feridas da espada Se a guerra te alcançar Eu me luto Se precisar chorar Eu me enxuto Cada lágrima Que derramando Eu vou te amar Meu coração Eu cujo as feridas da espada Eu cujo as feridas da espada